Uma vitamina poderosa, 100% natural, que vai turbinar a saúde dos seus pássaros na muda de pena. Galera, isso aqui é muito facinho de achar. Eu não gastei nem R$8 nessa mistura aqui e eu comprei no supermercado aqui do meu bairro. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo sobre essa vitamina. Já deixa aquele likezão da humildade da nossa amizade. Se inscreve no canal também, se você ainda não é um inscrito. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero deixar um recadinho para você. Hoje a gente sabe que para poder acessar os seus pais, precisa de certificado digital. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você clica aí que você já vai direto para o atendimento. E lá as meninas vão tirar todas as suas dúvidas. O primeiro benefício dessa vitamina poderosa é que ela é antioxidante. Às vezes a gente pega um bichinho de um amigo e a gente não sabe o manejo que ele estava fazendo com esse pássaro. Se ele estava forçando o organismo do pássaro para cantar ou para reproduzir. E aí um alimento antioxidante vai fazer uma limpeza dentro do organismo dele. Você não sabe o manejo que o cara fazia lá na criação dele. Aí vamos supor que ele estava dando canto lindo para o pássaro. Aí você entra aí com o Fertivit. O organismo do pássaro já estava intoxicado. Você vai entrar com mais medicação e diferente, ainda uma composição diferente. O organismo do pássaro entra em colapso. Então é muito bom você, toda vez que pega um pássaro, ou quando você vai fazer a muda do seu pássaro. Você dá alimentos antioxidantes. Preserar o organismo dele, ele vem filezinho da muda. O segundo benefício desse alimento é que ele é rico em proteínas. Galera, eu não sei vocês, mas aqui eu gosto de fazer a muda dos meus pássaros. Com eles avoaçando bastante. Todos os meus pássaros estão aqui e as portinhas estão tudo abertas. Está até fechado aqui. As portinhas ficam tudo abertas para que eles possam avoaçar bastante. Só que se eu não dou um alimento rico em proteínas, rico em energia para o meu pássaro, eu posso colocar o meu pássaro no voador de dois metros, que ele vai ficar só num puleiro, porque ele não tem energia para fazer isso. Aí você vai ver o bichinho jururuzinho, quietinho, porque a muda de penas desgasta muito, exige muito do organismo do seu pássaro. Então é muito importante que você dê alimentos ricos em proteínas, ricos em energia, para o seu pássaro se exercitar mais. Que quando ele voltar da temporada, o seu pássaro vai estar mais forte, vai estar mais saudável. O terceiro benefício dessa vitamina poderosa é que vai melhorar o sistema imunológico do seu pássaro. Galera, na muda de penas, o nosso pássaro fica mais vulnerável. Por isso que eu bato tanto na tecla de você manter sempre a gala limpinha, de você fazer a higienização, manter o bebedouro limpinho, você colocar uma alimentação de qualidade para o seu pássaro. Porque se você largar ele de lado, jogado, o teu pássaro já está com o sistema imunológico dele comprometido, que a muda existe muito do pássaro. Aí qualquer doencinha, qualquer bactéria, qualquer vírus que apareceu na gaiola, o teu pássaro pode ser afetado. Vai por mim, você vê o seu coleirinho cantando, arrebentando, batendo na roda, batendo na baderna, batendo no vizinho entralhudo, mas ele é muito frágil, mano. Qualquer besteirinho, o teu bichinho vai para o beleleu. Nós seres humanos, qualquer besteirinha, a gente está de cama, qualquer besteirinha, a gente está no hospital. Então, imagina esse bichinho aqui que é pequenininho. Você tem que dar uma atenção gigante. Então, é muito bom você fornecer alimentos que aumentam o sistema imunológico. Você vai fazer a muda do teu bichinho tranquilo. Você não vai ficar preocupado se o seu pássaro vai ficar doente, se o seu pássaro vai acordar no outro dia. Então, é muito necessário, galera. Isso aqui é muito necessário. Alimentos que aumentem a imunidade do seu pássaro. Quarto benefício desse alimento poderoso é que ele vai ajudar o seu pássaro a lidar com os estresses. Galera, isso é muito importante. Porque na muda de pena o seu pássaro, igual o caiuaba está fazendo muda aqui, está sem rabo. Mas o caiuaba, eu sei que é um pássaro raçudo. E já viu que às vezes o nosso bichinho está choco fazendo muda. Aí, do nada, aquele vizinho entralhudo, que todo mundo tem um vizinho entralhudo, mano. Bota aqui nos comentários. Se você não tem um vizinho entralhudo, eu tenho certeza que todo mundo tem um vizinho entralhudo. Meio que mora aí na esquina, mas é um vizinho entralhudo. E aí, do nada, teu bichinho está fazendo muda, igual eu estava falando. E do nada, o camarada aparece com um colheiro, que está nevando, está chovendo, está caindo granizo. E o bicho está... Como esse bicho está cantando desse jeito, mano? Meio que está tudo choco. E aí, o teu pássaro, que está fazendo muda quietinho, começa a se estressar. Ou até mesmo uma fêmea, uma fêmea que é muito quente, muito fogosa. Ela está fazendo a muda quietinha, e do nada, o colheiro começa a cantar, 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 cantar. Ela vai querer aprontar, vai querer interromper aquela muda, vai querer botar ovo até no coxo, se você não botar nenhum para ela. Então, é muito importante a gente manter, vamos dizer assim, a saúde mental dos nossos pássaros na muda de penas. Deixar eles desestressados. E esse alimento ajuda a isso. Vai desestressar ele, para que ele fique calminho, tranquilinho. Fazer uma muda 100%, uma muda top. E galera, esse alimento aqui tem muito mais benefícios. Mas eu vou me limitar a esses quatro benefícios, para que o vídeo não fique tão longo. Como eu disse, é muito fácil de você encontrar. Você consegue comprar no mercado, casa de produtos naturais. Aqui dentro desse saquinho, tem dois alimentos. Essa vitamina é a junção de dois alimentos naturais. O primeiro é a espirulina. E o segundo é o gizeng. Eu vou botar a escrita aqui para vocês. E como que você vai fornecer essa vitamina para os seus pássaros? Galera, é sempre a mesma jogada que eu passo aqui para vocês. Pega 500 gramas de mistura de colheiros. Aqui já tem, já que eu coloquei para eles. Eu estou fornecendo para eles. Aí eu pego uma colhezinha. No caso, teria que ser uma colhezinha menor. Aquela de sobremesa bem pequenininha. Você pega aqui, joga e mistura bastante. Está vendo aqui? Está vendo aqui, no cantinho da parede do pote? É a mistura do suplemento. Mistura bastante, galera. É uma colhezinha dessa só. São só 4 gramas de suplemento disso aqui para 500 gramas. Porque mesmo tudo que você fornece fora da medida, mesmo que seja um remédio, se torna veneno. Então você tem que dar dentro da medida, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto. Esse vídeo é um oferecimento de Ração 200. Nunca foi tão fácil aprontar os seus pássaros. Adquira agora Caioaba Canto e Reprodução. Suplemento 100% natural. Tchau. 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 Tchau.